Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, seguinte, acabou de vazar o primeiro teaser que eu tava deitado já pra dormir, aí eu vi lá no Twitter que saiu, vim correndo gravar pra vocês, faz 10 minutos que foi postado. E aquela mensagem, aquela foto que eu tinha falado que supostamente era fake do site chinês, é verdade! Ó, a gente tá vendo aqui meio que, sei lá, uma montanha de gelo com o formato de uma cabeça. Provavelmente, pra mim, essa daí é a skin do nível 100 do passe de batalha. Um cara de gelo maligno ali praticamente, você pode ver que dentro dele parece ter uma galáxia dentro da capa assim, tipo, parece que esse gelo seria uma capa em cima da cabeça dele. E uma coisa interessante, provavelmente o item de mobilidade dessa temporada vai ser ski, ou seja, mapa de gelo confirmado. Ó, você pode ver aqui no ombro do cara, tem um carinha esquiando. A gente teve carrinho, a gente teve pedra da sombra, a gente teve um monte de coisa. Nessa daqui, provavelmente, a gente vai ter ski, porque tem esse teaserzinho ali do lado. Agora, tá confirmado, não vai ser estendida a temporada, a nova temporada chega na quinta-feira, dia 6 de dezembro. Começou o primeiro teaser hoje, próximo teaser amanhã, e na quarta a gente tem o último, pera, hoje é terça, terça... Chega na sexta-feira! Sexta-feira, três dias pra temporada 7. É, verdade, terça, quarta, quinta, e aí... Não, chega na quinta, mas pera, então vai ser só dois teasers? Nossa, agora eu buguei geral. Normalmente são três teasers, agora ele tá falando que três dias pra temporada 7. Três dias seria hoje, terça, quarta, quinta, aí vai ser na quinta. E aí? Bom, sei lá, vamos esperar pra eu ver amanhã. Então, primeiro teaser aí, eu gostei, tô empolgado agora. Então, eu vou ficando por aqui, agora sim, eu vou dormir feliz e tranquilo com dever cumprido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei, gravar no canal, compartilhar o vídeo e até a próxima. Valeu e falo!